Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Domingo está tudo ótimo. Notícias boas que vieram do Brasil foi que acabaram com uma grande injustiça que acontecia com as pessoas que já estão aposentadas ou que vão se aposentar, que é o desconto na fonte de 25% no imposto de renda para quem está morando fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, Paraguai, qualquer outro lugar. Então, essa era uma grande injustiça que estava a acontecer com as pessoas que já estavam aposentadas. Nesse vídeo, eu vou falar por outra questão importante que envolve a questão tributária como um todo, principalmente o imposto de renda, mas para que você faça a reflexão de uma maneira diferente. Muitas pessoas achavam que é ruim vir para Portugal por causa da questão do imposto e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês de uma maneira diferente de olhar essa circunstância, essa situação. Eu estou falando de pessoas que têm rendimentos no Brasil e que vêm morar aqui em Portugal e têm que fazer a declaração de IRS aqui também. Então, é uma dúvida muito grande se tem que pagar mais imposto ou não tem, se tem que fazer saída definitiva do Brasil ou não tem o que fazer. São várias questões bastante complexas em relação a isso, mas hoje eu vou tentar lhe mostrar o meu ponto de vista em relação à questão do imposto de renda. Quero lembrar para vocês que eu não sou contador, na verdade eu sou contabilista, porque aqui em Portugal o contador chama-se contabilista. No Brasil, quem é formado em contabilidade é o contador e o contabilista é quem faz um técnico de contabilidade. Então, eu fiz o técnico de contabilidade no Brasil, mas não é a minha área de atuação, mas eu conheço um pouquinho da área contábil. Mas vamos falar da questão da experiência minha de estar aqui em Portugal e experiência de outras pessoas que eu conheço que estão aqui em Portugal em relação ao imposto de renda e também ao residente não habitual, que era um incentivo para as pessoas se tornarem residentes. Primeiro ponto que eu acho que é crucial, a gente fazer uma avaliação breve em relação ao imposto de renda e as tabelas de imposto de renda. No Brasil, nós temos uma tabela, que é essa daqui, que até um certo nível você é isento, até R$ 2.100 e alguma coisa, eu vou botar na tela aqui para você qual é a taxa de isenção. Depois desse valor, você começa a ter um escalonamento de percentuais que começam então nesses R$ 2.100 e alguma coisa até chegar o índice mais alto, que é 27%. Quando as pessoas pensam em mudar para Portugal, a primeira coisa que vem em mente é que em Portugal também tem um escalonamento. Vou mostrar para vocês como é o escalonamento aqui em Portugal. Então, o valor mínimo aqui para você pagar imposto de renda, o valor para você ser isento é a partir do valor do salário mínimo, 840 euros. Então, veja aqui qual é a faixa de isenção. Mas a partir dessa primeira faixa, nós temos várias outras faixas. O que acontece é que quanto mais alto o salário, mais os rendimentos são altos aqui em Portugal, maior a carga tributária, que ela pode ser bem mais alta para os níveis, para as faixas de rendimentos muito altos comparadas com o do Brasil. Mas vamos fazer uma análise. Se você vier para cá e você tiver um rendimento de 2 mil euros por mês, cerca de 12 mil reais, que é um valor relativamente considerável, uma média considerável para quem vem do Brasil com rendas. Até porque quem vem com aposentadoria do Brasil da área privada, você tem o teto do INSS. Então, talvez duas pessoas precisam estar próximas do teto do INSS para conseguir ter uma renda de 12 mil reais, cerca de 2 mil euros. Vou mostrar para vocês aqui quanto é o valor do imposto no Brasil e quanto é o valor do imposto aqui em Portugal para a mesma faixa de renda de 2 mil euros ou 12 mil reais. Vocês veem que esses mesmos valores de renda, eles têm resultados diferentes do Brasil e aqui em Portugal. Sendo que o imposto aqui em Portugal acaba sendo menor do que o imposto de renda do Brasil. E por que acontece isso? Isso acontece porque no Brasil, a partir de 2 mil e poucos reais, você já começa a pagar imposto de renda. Enquanto aqui em Portugal, você começa a pagar imposto de renda a partir de quanto? 840 vezes 6. Então, você começa a pagar imposto de renda aqui em Portugal a partir de um valor mais alto do que esses 2 mil. Então, no Brasil, as taxas, as alíquotas, elas podem ser menores, mas a incidência em cima do que você recebe é maior porque começa a se cobrar bem antes do que aqui em Portugal. Então, você vê que em uma faixa de 12 mil reais, 2 mil euros, você paga mais imposto no Brasil do que você paga aqui em Portugal. O que quer dizer isso na prática? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho rendimentos do Brasil, eu venho para Portugal, faço declaração de imposto de renda no Brasil, pago meus impostos no Brasil, e aqui em Portugal eu faço o IRS e eu declaro também as rendas que eu tive no Brasil. Tem um formulário específico aqui que importa todos os dados que eu fiz da declaração no imposto de renda no Brasil para o IRS aqui em Portugal. Aí vem uma questão bastante intrigante, que é a seguinte, existem duas questões, duas vantagens que os brasileiros têm quando vêm para Portugal em relação à questão tributária. A primeira é da não bitributação, que quer dizer o seguinte, Portugal e o Brasil têm um acordo que não permite que seja cobrado imposto em cima do valor, em cima do imposto que você já pagou no outro país. Então, se você já pagou imposto no Brasil, esse imposto não pode ser cobrado novamente aqui em Portugal. Contudo, pode acontecer o seguinte, se por acaso você tem um rendimento maior, teria que pagar um imposto de renda maior aqui em Portugal, você teria que pagar a diferença entre esse imposto. Por exemplo, se você tivesse que pagar 4 mil euros aqui em Portugal de imposto de renda e você pagou no Brasil 3 mil euros, você tem que pagar a diferença para Portugal. Mas, na prática, o que acontece é o seguinte, até um certo nível de rendas no Brasil, você não irá precisar pagar aqui em Portugal. Por quê? Porque você pagou mais no Brasil do que teria que pagar propriamente aqui em Portugal. Entende? Então, não existe muito a questão de você ter que pagar mais em Portugal. apesar de que as alíquotas de Portugal, no final, valores mais altos, sejam mais altos aqui no Brasil. Aí você pode se perguntar, então, Silvério, ninguém vai pagar imposto de renda a mais aqui em Portugal para quem vem com as rendas do Brasil? Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que, se você recebe, por exemplo, até 40, 40 e poucos mil euros no Brasil, provavelmente você não vai precisar pagar mais imposto aqui em Portugal. Mas isso tem que fazer o cálculo, isso varia de pessoa para pessoa, dos tipos de despesas que você pode deduzir, a quantidade de dependentes que você tem. Outra questão interessante que precisa ser avaliada é a questão do residente não habitual. Muitas pessoas deixaram de fazer planos para vir para Portugal porque acabou o benefício fiscal do residente não habitual. O que era o residente não habitual? Se você viesse a Portugal e se tornasse um residente fiscal aqui em Portugal também, você iria ter o benefício do residente não habitual. O que é o residente não habitual? Uma pessoa que não é residente de Portugal nos últimos cinco anos e que se tornou residente agora. Então, você não era um residente e se tornou um residente. Aí você tem um teto de imposto que pode ser cobrado aqui em Portugal, que é na faixa de 20% no imposto de renda e algumas outras vantagens. Contudo, como o Brasil tem um acordo de não de tributação, acaba fazendo com que a questão do residente não habitual não seja tão importante para as faixas de rendimentos até os que eu falei para vocês, aqueles menores. Faz muito mais sentido para aquelas pessoas que têm rendimentos bem mais altos que não poderiam ultrapassar a cobrança dos 20% de imposto aqui em Portugal. Então, a questão tributária aqui da mudança para Portugal, da mudança para a Europa tem que ser muito bem estudada. Mas, às vezes, eu vejo que as pessoas acabam tendo muitos posicionamentos errados em relação a isso fazendo com que viabilize a realização de um sonho por uma questão de tributária. Então, tente analisar muito bem, tente achar auxílio de pessoas realmente qualificadas, o que é muito difícil de encontrar, porque não são tantas as pessoas, tanto na área contábil quanto na área jurídica, que têm esses conhecimentos práticos de como é feita essa transição tributária que possa lhe auxiliar nessa mudança. E, lógico, aqueles que existem cobram muito bem por esse serviço. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que, se você quer realmente fazer essa mudança aqui para Portugal ou para a Europa, talvez você tenha que estudar um pouquinho mais sobre as questões fiscais. Mas eu lhe garanto, não é tão difícil assim você conseguir fazer essa adequação. E outra, não tenha tanto medo dessa questão fiscal, até porque, se você já paga os impostos do Brasil, essa adequação com que você precisa pagar aqui em Portugal não é tão complicada e tão complexa assim. Eu sei que a maior parte das pessoas que acompanham o meu canal são pessoas que estão na faixa etária dos 40 aos 90 anos. E essa questão da aposentadoria é uma questão bastante importante. Essa notícia de que não vai mais ter essa dedução dos 25% diretamente da fonte, da aposentadoria para quem mora fora, é uma excelente notícia e eu acho que vai animar muitas pessoas que antes estavam com receio de fazer essa mudança aqui para a Europa, aqui para Portugal ou para qualquer outro lugar nenhum. Mas que agora talvez possa fazer com que isso seja muito mais viável. E é um sonho. Se você tem o sonho de viver em outro país, talvez Portugal seja uma boa opção para você fazer isso. principalmente para você que tem rendimento, que tem rendas, que trabalhou uma vida inteira para construir um futuro sossegado e agora nada mais justo que você possa usufruir de tudo isso que você acumulou durante a sua vida. Isso é muito, mas muito importante. Uma quantidade muito grande de pessoas que me acompanham, que são dessa faixa etária mais experiente, digamos assim, às vezes acaba não se inscrevendo no canal, às vezes nem tem login no YouTube. Mas se você é uma das pessoas que gosta do trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no YouTube, não esqueça de fazer a inscrição no canal. É bastante importante para o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui. Deixar o like, deixe o seu comentário também. E se você está pensando em mudar aqui para Portugal, se você acha que essa mudança agora vai ser uma questão importante para você, principalmente por essa questão de você ter mais segurança em relação às questões de imposto de renda. Não esqueça de me acompanhar também lá no Instagram, é arrobaquisteeuropa. E muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Vou deixar aqui dois outros vídeos importantes sobre mudar aqui para Portugal. Estou entrando aqui agora para fazer a minha natação, meus exercícios da piscina, que são muito importantes para mim. Tchau, tchau.